A Câmara Municipal de Lamego promoveu nos dias 21 e 24 de março duas ações de plantação de árvores autóctones com o objetivo de assinalar este ano o Dia Mundial da Floresta, dando deste modo continuidade ao ambicioso projeto denominado Vamos Plantar um Milhão de Árvores, iniciado no ano passado. Este tipo de ações, logicamente nós continuamos a fazer reflorestações mesmo não havendo a presença de público propriamente dito mas o que é importante é começar exatamente com a formação, os mais novos, são esses que vão acabar por nos transmitir aliás por recolher aquilo que é a essência deste tipo de projeto. Este tipo de projeto tem a ver com sustentabilidade tem a ver com aquilo que nós devemos fazer que é pensar no futuro e portanto trazer os mais novos principalmente este grupo que esteve hoje aqui, tem a ver com os cadetes, dos bombeiros voluntários de Lamego faz todo sentido. E porquê hoje? Porque hoje é fim de semana nós também temos que abrir este tipo de iniciativas à comunidade logicamente durante a semana é sempre mais difícil, podemos sempre trazer as escolas mas hoje estamos a ver esporadicamente há um ou outro veículo com famílias que vêm aqui, vêm ver e vêm dar o seu contributo vêm plantar uma árvore, plantar uma árvore que será logicamente o garante da sustentabilidade para daqui a uns anos e portanto essa é uma missão do município, é uma missão da nossa comunidade Esta ação teve lugar na unidade de baldio de Almacave junto ao Parque Biológico da Serra das Meadas numa extensão de cerca de um hectare de terreno, crianças e adultos plantaram duas espécies autóctones o Pinheiro Bravo e o Carvalho Também já fizemos alguns plantios de bétulas, noutras alturas fizemos também plantio de castanheiros olhar principalmente para aquilo que são as espécies autóctones, privilegiar este tipo de espécie até porque não só elas se adaptam melhor à tipologia do terreno, mas acima de tudo porque são espécies bem mais resistentes ao fogo do que outras que são perfeitamente invasoras como é o caso do eucalipto, em que infelizmente nos tem mostrado essas imagens perfeitamente lastimáveis que temos assistido nos últimos anos e portanto o nosso objetivo é voltar outra vez a trazer espécies que sempre existiram na nossa região, todos nós temos saudades de ver o lugar onde estamos com esta paisagem magnífica, a nossa Serra das Meadas, voltar a ver isto tudo como manto verde e portanto só é possível voltando a replantar e mais do que replantar, a partir daí fazer uma monitorização fazendo a limpeza e portanto permitir que efetivamente haja sustentabilidade nesta floresta que estamos agora a recriar Esta ação ambiental contribui não só para a reflorestação da Serra das Meadas, mas garante também a biodiversidade da região Recorde-se que Lamego foi o segundo município do país a aderir ao projeto nacional denominado Um Milhão de Árvores para Salvar o Clima, uma iniciativa ambiental com o objetivo de contribuir para um correto ordenamento da floresta no território nacional Um Milhão de Árvores para Salvar o Clima